Oi, meninas! Vamos para o vídeo pra fazer essa melancia inteira aqui, ó. Ó que fofura que ficou, meninas! E pra você que está chegando agora, eu sou a Kira do Sonhando Colorido, já se inscreva no canal, deixe seu joinha. E depois da metade da melancia, né, meninas? Agora a melancia inteira, ó. Aí vai ficar legal agora, tá bom? Então, vamos para o nosso passo a passo, ok? Olá, seguimores! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meninas, eu fiz o vídeo desse pedaço de melancia, ó. Agora, meninas, eu vou tentar fazer, nós vamos tentar fazer a melancia inteira, tá? Pra fazer ela, nós vamos usar essas duas linhas aqui, tá? A Anne, esse dois tons de verde. Esse aqui, esse tom aqui, menina, ele é 5,767. E esse tom aqui, 5,947. Vamos usar esses dois tons, é, fibra siliconada, né? E a agulha 1,75, tá bom? Aqui a gente pode iniciar com qualquer um dos dois, tá? Então, vamos lá. Eu vou iniciar com esse verde aqui. Eu fiz assim, ó, meninas. Segurei. Nós vamos fazer 20 correntinhas, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte correntinhas. Agora, meninas, eu vou fazer mais uma correntinha, que é pra virar o meu trabalho, mas eu não conto com ela, tá? Porque eu vou usar esse primeiro ponto aqui, ó. Fiz uma correntinha. E nessa aqui, ó, eu vou fazer meio ponto alto, ó. Meio ponto alto na primeira. E meio ponto alto na segunda correntinha. Então, as duas primeiras correntinhas eu fiz meio ponto alto. Agora, eu vou fazer dezesseis pontos baixos aqui nessas correntes, ó. Um, dois, três, quatro, eu vou fazer as dezesseis correntes. Então, seguimos, fiz as dezesseis correntes. E agora, aqui nessas duas que sobraram, porque foram vinte correntinhas, eu vou fazer dois meio ponto alto. Um e dois. Então, observe que eu, pra fazer esse trabalho, eu começo com dois meio ponto alto. Dezesseis, ó, dois, dois pontos baixíssimos, perdão, dois pontos baixíssimos, dezesseis pontos baixos. E termino com dois pontos baixíssimos. Eu vou fazer esse trabalho de ida e volta e trocas de linhas, tá? Aqui, ó, eu subo mais uma corrente, eu vou fazer duas, duas voltinhas de cada cor, tá? Fiz uma corrente, viro o meu trabalho. Nesse primeiro aqui, ó, que eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou fazer outro ponto baixíssimo pra voltá-lo. Um ponto baixíssimo. E aqui, outro ponto baixíssimo. Ó. E agora, eu continuo com os dezesseis pontos baixos aqui, ó. Sempre contando, porque ele tem que dar vinte. O total é vinte, tá? Vou fazer o meu fora de vídeo e já volto com vocês. Aqui, seguimos. Fez os dezesseis pontos baixos e agora, essas duas que sobraram, são os dois pontos baixíssimos, tá vendo, ó? Um. Agora, aqui, a gente vai fazer uma troca de linha, ó. Mostrar pra vocês como é que eu troco no ponto baixíssimo. Coloquei aqui, ó, tá vendo? Eu não puxo ela. Eu vou puxar a outra linha. Essa vai ficar aqui. Também não corto, ó. Ficou aqui, certo? Ó, puxei pra cá. Vou trabalhar com essa verde aqui mais clara. Faço uma corrente. E volto de novo. Dois pontos baixíssimos. Ó, um aqui, ó, um ponto baixíssimo aqui. O outro aqui, ó. Sempre eu começo com dois pontos baixíssimos e termino com dois pontos baixíssimos. Vou fazer duas voltinhas desse mesmo jeito que eu fiz. Eu vou fazer esse processo, vou falar pra vocês quantas vezes. Aí, meninas, tem mais outro detalhe aqui, ó. Se você também quiser ela mais cheinha, você dá mais voltas, tá bom? Aí, eu fiz um, dois. Esse terceiro aqui, você não é obrigado a colocar nesse terceiro, não. Você pode ir intercalando, tá? Ao invés de eu colocar aqui, eu vou colocar aqui no próximo, ó. Isso são alguns detalhes que você vai fazer. Tá vendo, ó? Três pontos baixos. Aí, eu venho pro próximo aqui, ó. Quatro. Eu conto ele como ponto baixo. Porque eu não coloquei aqui em cima, mas coloquei aqui. E a gente vai fazer até chegar lá. Sempre que houver necessidade... É tipo uma manchinha que vai ficar na casca da melancia. É um pequeno detalhe, tá, meninas? Vocês vão usar nesse... Nesse verde mais claro para o verde mais escuro. Ó, aqui eu vou fazer outro, ó. Eu não vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, eu coloquei em cima dele e agora eu volto pra cá. Vocês entenderam? Ele conta com o ponto baixo, tá? Ele vai ter que dar... Ele dá dezesseis pontos baixos aqui. Sempre contando. Aqui ficaram dois, ó. Pontos baixíssimos, ó. Um. Ó o outro aqui, ó. Eles são bem pequenininhos, tá vendo, ó? Dois pontos baixíssimos. Tá vendo? Mais uma volta desse verde aqui. Uma correntinha. Sempre ele vai acabar do lado de cá, pra você trocar a linha. Tá? Fiz uma correntinha. Ó. Muita atenção aqui, ó. Dois pontos baixíssimos, ó. Um. Ele é bem pequenininho aqui, ó. Um. E dois. Dois pontos baixíssimos. E volto com dezesseis pontos baixos. Um. Dois. Três. Lembrando que nessa volta, você não precisa fazer esse detalhe aqui, ó. Desse ponto aqui, tá? Só quando você estiver indo. Com essa cor aqui. Quatro. Cinco. Seis. Aqui, seguimores. Dezesseis pontos baixos. Tem dois aqui, ó. Que é os dois pontos baixíssimos. Aí, eu venho aqui, ó. Ele é apertadinho mesmo, esse ponto baixíssimo. Viu, meninas? Ó. Um. Agora, eu vou pegar o outro. Nesse outro aqui, que é o último ponto baixíssimo. Vocês já vão pegar a outra linha. Ó. Eu solto essa e vou pegar essa aqui, ó. Tá vendo, ó? E eu pego, ó. Puxo os dois juntos. Que é o ponto baixíssimo. Pera aí, meninas. Ó. Tá vendo? Uma corrente. Volto tudo de novo, ó. Dois pontos baixíssimos, ó. Um. E dois. Bem aqui, ó. Estão bem pequenininhos aqui, ó. Tá vendo, ó? E agora, dezesseis pontos baixos, ó. Eu vou fazer dezesseis pontos baixos. E terminando lá, dois pontos baixíssimos. Quando eu voltar pra cá de novo, vou fazer o meu processo. Vou trocar de linha aqui, ó. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui fora de vídeo e já volto com vocês. Aqui, menina, vai ficando assim, ó. A minha, eu fiz vinte e oito voltas. Você pode pôr trinta na sua, né? Porque ele tem que terminar com esse, porque se você começou com escuro, ele termina com claro, tá? Então, você vai observando aí. Aí, meninas, aqui, ó. Eu não deveria ter cortado, mas eu cortei. Ó, aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou puxar aqui, porque eu vou rematar, ó. Puxei aqui, tá vendo? Essa linha aqui eu vou usar depois. Agora, olha só. Tá vendo onde eu fiz aquelas, aqueles pontinhos aqui? Agora, eu vou costurar aqui, ó. Eu vou colocar ele direito com direito e vou costurar aqui, ó. Eu vou costurar, mas não é nem costurar, eu vou fazer um crochê aqui, tá? Deixa eu só puxar essa parte aqui. Nós vamos fechar. Depois que a gente fechar, meninas, a gente vai... Opa, minha mão tá fugindo. A gente vai desvirar, tá bom? E a gente vai fazer vinte pontos baixos aqui, ó. Porque nós estamos fechando agora. Só que vocês não cortem não, tá? Porque eu cortei a minha, talvez eu vou ter... Vai ser preciso eu emendar, que a minha linha não vai dar, tá vendo? Eu vou ter que emendar, porque eu cortei e esqueci. E vou fazer aqui, ó, pontos baixos, fechando, pegando, ó. Uma na outra, ó. Vou fazer isso até o final, meninas, ó. Sempre uma na outra aqui, ó. Eu vou fazer, meninas, eu vou ter que emendar aqui, meninas. Eu já volto com vocês. Aqui, meninas, eu fechei ela, tá vendo? Agora, meninas, agora eu vou cortar. Só que eu vou deixar um pedaço grande, porque eu vou precisar... Pra fazer mais uma costura. Aí, eu pego, puxo ele aqui, ó. O nosso ainda não vai passar, ó. E eu nem usei. Tem importância, não. Você viu? É o teu negócio, não cortar antes, eu cortei antes. Mas tudo bem. Agora, menina, nós vamos fazer o quê? Nós vamos desvirar isso aqui, tá? Vamos colocar para o lado direito. Ele é bem enjoadinho, porque as pontas dele são estreitas, né? São mais fechadinhas as pontas. Pronto. Aqui, ó. Essa aqui eu vou pôr pra dentro. Essa aqui também eu corto e ponho pra dentro essa ponta aqui, ó. Porque eu não vou usar. Agora, com essa sobra de linha, eu vou fechar essa ponta aqui. Vou ver se eu consigo. Aqui, meninas. Se você não tem agulha de tapeceiro, pode ser uma normal mesmo. Tá aqui, ó. Essas pontas aqui eu vou deixar pra dentro, como eu disse pra vocês. Deixa eu puxar aqui. Porque essa aqui tá do lado de fora aqui, ó. Põe ela bem pra dentro, né? Agora, meninas, eu vou fazer tipo um fuchico aqui. É tipo um fuchico que nós vamos fazer aqui, ó. Como ela tá pra dentro, eu vou vir de dentro pra fora. E vou fazer isso, ó. Tipo um alinhavo, ó. Tá vendo? Bem na beiradinha, ó. Tá vendo? Ó. Me furei. Onde trabalhar com essas agulhas de ponta é isso? Que elas machucam a gente. Eu não sei como é que tá na cidade de você, mas aqui tá calor. Aqui tá calor. Ó. Viu como vai fechando? Ó. Ó. Aqui, meninas, tá vendo? Você vai fechando ele. A tendência é ficar bem fechadinho, tá? E puxa bem, mas cuidado, pra não puxar demais e esse fio arrebentar, tá? E aqui a gente vai fechando esse fuchico aqui, ó. Ó. Bem fechadinho, tá vendo, meninas? Pro outro lado, a gente pega outro pedaço de linha. Que agora nós vamos encher, ó. Tá vendo, meninas? Agora nós vamos encher. Opa. Pega o enchimento, meninas. Ó. E a gente vai encher agora. E nós vamos fazer o mesmo procedimento que a gente fez aqui embaixo, a gente vai fazer aqui em cima, pra fechar. Tá? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Deixa ela bem cheinha pra ficar redondinha. Tá vendo, meninas, ó? O mesmo jeito que eu fiz embaixo, nós vamos fazer aqui agora. Aí, eu vou trocar a linha, vou deixar uma linha maior, porque a gente vai fazer o cabinho também agora, tá? Vou só trocar de linha aqui, não vou colocar uma verde mais escura, tá bom? Aqui, meninas, eu venho aqui, ó, por dentro, tá? Vou deixar uma ponta maior, que é pra gente dar um acabamento, fica aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz lá no começo, ó. Tá vendo, ó? Aquele fuchicozinho, ó. Ó. Se vocês acharem que precisa de mais enchimento, pra não ficar muito mole, pode colocar. Eu tô achando que essa aqui, eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento. Deixa eu só acabar de fechar aqui. Tá vendo? Vai fechando. Tá vendo? Vai fechando. Viu? Ó. Ó. Tá vendo? Se precisar, mas eu já fechei, ó. Já dá pra eu colocar mais um pouquinho aqui, meninas. Peraí. Quero ela bem cheinha. Ó. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, meninas. Ó. Você até pode ir colocando, tá vendo? Dá cara, tá vendo? Ó. Tá vendo? Aqui nesse canto tá mole. Aqui, meninas, ó. Vou dar um nozinho aqui agora, ó. Ó. Vou pegar agora, meninas. Calma aí. Vou soltar aqui, ó. Eu vou colocar a linha nessa ponta aqui, que eu vou colocar pra dentro agora, ó. Tá vendo? Tá vendo? Difícil é passar aqui, né? Vou tentar aqui, peraí. Agora, meninas. Com essa que sobrou aqui, nós vamos fazer o cabinho. Aí, eu venho aqui, ó. Ó. Pego um lugarzinho aqui por dentro, ó. Tá vendo? Procuro pegar as duas partes aqui, ó. Puxo aqui. Tá vendo? Vou pegar outra aqui, porque eu quero que fique mais no meio, ó. E agora, ó. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Eu fiz quinze correntinhas, meninas. Caso vocês queiram mais. Bom, meninas. E a nossa melancia ficou pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui é a metade da melancia. Você gostou? Curte, compartilhe. Me segue para mais dicas. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL